Salve aí rapaziada, beleza? Então galera, tô aqui pra falar pra vocês das oitavas de final aí da Copa Brasileirinho Que tá sendo aqui em BH, entendeu rapaziada? Tô aqui em Belo Horizonte trazendo esses vídeos pra vocês aí De Brasileirinho, espero que vocês estejam gostando, né? Como vocês viram, não demorei pra postar os vídeos, saiu tudo aí em um período de 4, 5 dias E mano, o time de Serrano, o time que o Julinho tá jogando Graças a Deus, né rapaziada, eles conseguiram passar aí Pras oitavas de final galera, né? Passaram tipo, como terceiro do grupo aí Como um dos terceiros melhores, eram 12 grupos aí Passaram dois de cada time e os oito terceiros melhores colocados Serrano ficou entre esses oito, graças a Deus mano Depois do jogo de ontem, né? O jogo aí onde o Julinho acabou perdendo um pênalti rapaziada Mas o mais importante é que o time conseguiu passar Entendeu galera? Graças a Deus mano, o time de Serrano conseguiu passar O Julinho ajudou da forma que ele pôde E tipo, ele já não tava muito bem ontem pra jogar Ele tinha mandado uma mensagem de manhã, falou que tava passando mal rapaziada Falou que tava com dor de cabeça e tal Aí, se vocês repararem no vlog, quando ele chega pra jogar Antes do jogo eu perguntei a ele, pô mano, você tá bem? O que aconteceu? Ele até falou, ah, acho que eu vou começar no banco O que você arrumou mano? Vai arrumar pra caralho Mas vai dar pra ir? Eu vou começar no banco Mas acabou que ele começou jogando Até porque eu acho que Não, tem certeza né O moleque gosta de jogar, ele quer tá ali Né, presente Assim como todo mundo quer tá jogando Mesmo se tiver mal Igual o Pedrinho Tipo, o moleque tá Não tá podendo jogar, né rapaziada Mas vocês vêem que ele Tenta ajudar do jeito que ele pode, mano Entendeu? Da forma que der ali, esses meninos Todos eles tentam ajudar o Serrano, mano E o Juninho, né Tentou do jeito que ele pôde Né, foi lá, jogou Pegou a bola pra bater o pênalti Fazendo o papel dele Né Ele não mudou a batida dele Ele bateu da forma que ele vinha Batendo nos últimos pênaltis Que ele teve a chance de cobrar, mano Foi do jeito que ele Que ele sempre foi, né Não mudou por pressão Ou por estar num campeonato Sendo muito vício, entendeu? Ele foi o que ele é, galera Mas acabou que deu ruim, né Mas é isso, mano Cabe ele ser guido Hoje é outro dia Né, outra chance aí De De Poder Estar mostrando futebol, rapaziada Né, jogando contra um grande time Então, mano Eu espero mesmo Que o Juninho tenha acordado Muito inspirado hoje, mano E agradecer muito a Deus Por essa oportunidade Que ele vai ter hoje De estar jogando contra Contra o Internacional Hoje, pô Amanhecer é um dia bonito Até mostrar pra vocês aqui Olha aí, rapaziada Olha isso, mano Olha esse dia Olha esse céu Mano, tem coisa melhor que isso, galera Né É acordar E ter um dia desse Entendeu? Te esperando Pra você poder Ir em busca dos seus sonhos, rapaziada Entendeu, mano? Então Que o Juninho aproveite muito esse dia, mano Apesar de que o jogo vai ser à noite Mas, mano Que ele e todo time do Serrano Pegue um gás durante esse dia Aproveite essa energia boa, mano Que Sabe Que esse dia vai mandar pra gente Vai ser um dia de sol E, mano O jogo vai ser contra o Internacional, rapaziada Um time muito difícil Entendeu? Um gigante aí do futebol brasileiro Mas eu confio muito, mano No Juninho Ele sabe que eu confio nele Sempre confiei, mano Sempre que a gente montava time na cidade Assim A gente já jogou contra vários times difíceis, né? Falando assim dentro do Leopoldino Sempre confiei nele Pra ele poder Poder Conduzir nosso time, né? Rapaziada Sempre confiei nele E sempre deu certo, mano Porque ele sentia Essa confiança, entendeu? E eu creio que o treinador de Serrano Também confia nele E nos outros jogadores também Então, mano Espero que o Juninho Vai pra cima Nesse jogo aí E aproveite o máximo, mano Essa oportunidade De estar Aparecendo aí Jogando nesse campeonato Que é muito visado Mas sem Sem essa obsessão, sabe, galera De querer jogar pra poder Pra poder Ah, conseguir uma oportunidade, mano Que ele tem que jogar Só pra Pra se divertir, mano Aproveitar mais esse dia Mais esse jogo, entendeu? Acho que esse Tem que ser o pensamento hoje Graças a Deus Vai poder estar Tá dentro de campo Como vocês viram, mano Antes do Brasileirinho Ele Teve uma lesão O Juninho teve uma lesão aí No tornozelo Não foi Tipo uma coisa muito grave Mas também Não vamos falar Que foi uma coisa Muito Muito leve, né? Porque demorou Umas duas semanas Pra melhorar Ele teve que fazer Fisioterapia Teve que Ficar fazendo um tratamento Lá Dentro do Departamento Médico Do Serrano E graças a Deus Ele chegou inteiro Pra esse Brasileirinho Então Se ele tiver algum problema Se for problema Tipo Psicológico Que isso, mano Que ele entregue Nas mãos de Deus E já descarte isso Em nome de Jesus, rapaziada Porque Mano, o cara tá bem aí Pra jogar E é isso E falando sobre os confrontos Se o Serrano passasse Em primeiro, galera Eles iam pegar o Bangu Se eles passassem em segundo Eles iam pegar o Santos Entendeu? Como eles passaram em terceiro Vão pegar o Inter O Futigou, mano Do nosso grupo Vocês viram que é o time daqui de Minas Né? Que é o Serrano Que eles falam Que é o Serrano daqui de Minas Que tem vários jogadores Que eram do Cruzeiro Do Atlético Do América Foi dispensado E acabaram parando no Futigou No caso do Serrano, mano Vários jogadores Que eram do Vasco Flamengo e Fluminense Foram parar lá no Serrano E aí o Futigou Vai pegar o Bangu Que classificou em primeiro O que classificou em segundo Que era o Bragantino Vai pegar o Santos, galera Se eu jogasse aí Bragantino contra o Santos Quem será que ganha, mano? Como vocês viram O time do Bragantino também É maquinário, filho E o Serrano Que somos nós Né? Vamos pegar aí O Internacional Classificando em terceiro E é isso, rapaziada Vou estar gravando lá Para vocês hoje também Graças a Deus, mano Estou muito feliz De ter mais uma oportunidade De poder gravar esse jogo Sabe? Daqui a pouco Eu vou fazer A melhorar a som do dia Para poder agradecer a Deus Por mais essa oportunidade De estar aí Acompanhando o Juninho Entendeu? Ele tem que ver, mano E valorizar muito Que tipo assim Essa é mais um É uma viagem, né? Tipo assim Que ele está fazendo E ele está Podendo jogar, rapaziada O treinador está dando Oportunidade para ele Entendeu? Então É Que ele valorize muito isso, mano Aproveite cada momento Que a bola chegar no pé dele Porque quando vocês sabem Os jogos são muito difíceis Entendeu? É muito difícil A bola chegar no seu pé Então que ele pense bem, mano Que tome Tipo muito cuidado Né? E tenha muita sabedoria Em cada decisão que ele tomar Seja para dar um passe Para dar um drible Mas até aqui Acho que ele tem Ido bem Entendeu? Tem feito boas partidas E é isso, galera Tamo junto Muito obrigado A todos vocês aí Que vem acompanhando Né? E vamos ver O que vai acontecer hoje Se o Serrano passar, rapaziada Para as quartas de final É Eu não sei como eu vou fazer Porque tipo assim Eu estou aqui Um cara já foi embora Só que tem mais um Hoje é domingo Se o Serrano passar hoje Vamos jogar na segunda-feira E esse cara Ele tem que estar no Rio Na terça Então dependendo do horário Do jogo na segunda Eu devo ir embora com ele Entendeu, galera? Se for de manhã Acho que dá para mim ficar Mas Se for mais tarde Eu vou ter que ir com ele Porque tipo assim Eu não estou muito acostumado Tá ligado, rapaziada Se você viajar Para uns lugares Que eu não conheço Igual aqui Eu não conheço nada Eu fico com os caras Eles também não conhecem nada Mas eles assim Tem mais maldade Que eu sabe Que são os caras mais velhos Assim então Tipo por isso que eu vim com eles Também Eu podia até ver Se eu pudesse ficar Sei lá Se alguma outra pessoa Que tem alguns outros países Espalhados aí Em outros lugares Se eu pudesse ficar Ou sei lá Para os caras do Serrano Mas Eu acho que Para mim ficar lá no Serrano É mais complicado Porque Como eu tenho Tipo o parente Lá dentro Que eu estou junindo Ah, sei lá, galera Mas esse negócio de vídeo De repente eu ficar gravando Muito vlog Pode tirar a concentração deles Ficar gravando muito juninho Entendeu De repente eles Podem achar Que é uma coisa Que atrapalha E Tipo assim Se der bom, mano Se eu gravasse tudo E tivesse certeza Que esse rolê Chegar muito longe Vamos por semifinal Né Isso é uma coisa Que é boa Mas Se eu estivesse lá gravando E desse ruim Entendeu É Com certeza Pode falar Que eu tirei a concentração Então eu não quero estar aqui Para atrapalhar Né Como vocês sabem Eu faço vídeo com o Juninho Mas ele mesmo sabe Que eu sempre Estou motivando ele Entendeu, rapaziada Mas É Falando mais um pouco Do Juninho também Talvez Galera Nesses últimos jogos Não sei se ele Sentiu um pouco Da falta da presença Do pai dele Né, galera Porque O pai dele sempre Às vezes não aparece Muito nos vídeos Né Mas sempre ele está Nos jogos Sempre O Juninho está muito Acostumado Né Com a presença dele E como vocês viram Nos dois primeiros jogos O pai dele estava E ele conseguiu Em um jogo Dar uma assistência No outro Fazer um gol Um gol muito importante Que ajudou o Serrano A conseguir um ponto Num jogo muito difícil E depois que o pai dele foi embora Não sei se isso tem alguma coisa a ver Mas ele Não vou falar que ele Jogou mal Porque ele não jogou Tipo, eu acho que ele jogou Bem contra o Red Bull Ele conseguiu dar duas Achado ali Ele passou dois moleques Na cara do gol Mas o goleiro acabou Indo bem Do Red Bull E contra No jogo de ontem Né Contra o Full Norte É Eu achei que ele jogou Bem também Só Teve um pouco Essa bala aí Do pênalti Mas fora isso Ele fez essa jogada Do normal Pela ponta Né Tempo com raça Gritou E Incentivou o time dele Da maneira que ele sempre faz Então Sei lá, mano O pai dele vai tentar Vim nesse jogo aí Só que o pai dele Teve que ir Porque teve o casamento Da filha Dele Que é irmã do Juninho Por parte de pai Então Por isso que O pai dele teve que Ralar, rapaz Mas Eu vou estar aqui, mano Apoiando ele Sei que, tipo Eu não sou Como o pai dele Né, galera Pai é pai Entendeu Mas o Juninho Sabe, mano Que eu gosto muito dele Rapaziada Que eu Apoio ele Da forma que Que eu possa Também sempre Tento estar presente Em todos os jogos dele Né, né E E eu Busco apoiar ele Porque eu também Tipo, sou um cara novo Né, rapaziada Às vezes eu Abro mão Já abri mão De muita coisa Às vezes Pra poder estar Apoiando, mano Estou buscando manter isso Porque eu sei Que ele é um garoto De muito talento Que tem muito potencial E às vezes Precisa, né, mano Que dá um gás Assim Pra ele poder Seguir, né, rapaziada Precisa de uma motivação Então Ele sabe que eu Que tem um cara aqui também Que tá torcendo muito por ele, mano Então é isso, Juninho Vou fazer de tudo Pra ficar aqui Nas quartas, mano Se vocês passarem Em nome de Jesus Eu creio que vocês vão conseguir E, mano Se eles passarem Eu vou dar meu jeito De ficar, rapaziada Principalmente Se o pai de Juninho Não tiver Eu vou dar meu jeito, mano Eu tô falando aqui Pra vocês Que eu vou dar meu jeito, rapaziada Nem se eu tiver Ficar com uma pousada Sozinho aqui Vou dar meu jeito Já comenta aí Rester, Ítalo Dá seu jeito Para apoiar O Juninho E é isso, mano É Juninho acho que tá no momento aí De fortalecer, mano A mentalidade dele Entendeu, rapaziada Ainda bem que essas coisas Já vão acontecendo agora Quando ele é novo Porque tipo Quando ele pegar daqui Uns dois anos Né Jogando um jogo forte É que uns dois anos Quando ele pegar Jogando um jogo forte Na base Ele já vai estar Muito mais Com a mente preparada Então é isso, rapaziada Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos vocês Que apoiam E curtem nossos vídeos Tamo junto E segue no Instagram Que eu vou estar deixando Aqui embaixo E pra cima dele Serrano Pra cima dele Juninho Mano Tenho muito orgulho De cima do Serrano Muito obrigado Pelo carinho de todos Valeu Fica com Deus E até o jogo E até o jogo